Oi gente, tudo bem? Eu sou a Leitia Gomes e hoje eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. O que será que é mais difícil? Me transformar em uma celebridade do jornalismo esportivo nacional ou aumentar o meu Serasa Score? Hoje eu vim aqui a convite da Serasa a falar sobre o Score Turbo e provar que agora aumentar a sua pontuação ficou mais fácil do que se transformar em outra pessoa. Pra quem não sabe, o Score Turbo é uma nova solução que o time da Serasa desenvolveu pra quem quer limpar o nome e ainda por cima aumentar o Score de forma rápida e prática. E é super simples, gente. É só você acessar o site da Serasa, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, fazer o seu cadastro gratuitamente e conferir se existem ofertas Turbo disponíveis pra você. E depois de aceitar a oferta, é só você escolher a melhor forma de pagamento. Então é só pagar a oferta e pronto, tá tudo terminado. Mas ó, gente, não esquece que a pontuação só aumenta quando você realizar o pagamento da sua dívida, tá bom? Não deixe de acessar o site, aproveitar. E agora, vamos pra parte difícil, gente, que é a transformação. Então eu vou me transformar no garoto propaganda da Serasa, que é o Galvão Bueno. Espero muito que vocês gostem. E agora, bora lá começar. 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 Tem novidade em campo, meu amigo. Agora é possível aumentar o seu Serasa Score na hora. Turbidou o seu Score. Bem amigos, esse é o resultado da minha transformação no Galvão Bueno. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo essa transformação. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam em todas as redes sociais pra não perder nenhuma novidade. Obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!